Palavras soltas, diversos que eu não fiz Diversas coisas, anúncios e gibis Os carros passam pra onde e nesse espaço se escondem Pretendo ficar em paz Paredes que viram escondos, palavras tortas O inverso do início de um sonho O tempo passa sem pressa de esperar Palavras soltas, diversos que eu não fiz Diversas coisas, anúncios e gibis Os carros passam pra onde e nesse espaço se escondem Pretendo ficar em paz Paredes que viram escondos, palavras tortas O inverso do início de um sonho O tempo passa sem pressa de esperar Paredes que viram escondos, palavras tortas O inverso do início de um sonho O tempo passa sem pressa de esperar O tempo passa sem pressa O tempo passa sem pressa de esperar O tempo passa sem pressa de esperar O tempo passa sem pressa de esperar Paro pra pensar Vivo observando e olhando pro céu No mundo da lua e a noite a brilhar Perco a noção do tempo Junto ao teu sorriso O raio estelar E o mundo girando como uma canção Outros tempos novos tempos chegarão Como um astro em movimento Ao ultrapassar Os limites desse chão Mais pouco do que eu sei E ver talvez nem ser É tão normal Tentar me achar aos poucos Saber quem eu sou Nunca, talvez Paro pra pensar Vivo observando e olhando pro céu No mundo da lua e a noite a brilhar Perco a noção do tempo Quando estou Junto ao teu sorriso O raio estelar E o mundo girando como uma canção Outros tempos novos tempos chegarão Como um astro em movimento Ao ultrapassar Os limites desse chão Mais pouco do que eu sei E ver talvez nem ser É tão normal Tentar me achar aos poucos Saber quem eu sou Nunca, talvez Não aguentei Eu sei Tentar me achar Não aguentei Ou seja Que isso É muito Lembro das palavras na noite passada Que tu me falou que era mentira Fumo um cigarro, leio as notícias, tudo tá errado Foi o tempo, foi do nada Foi tudo confete, confesse que me usou Enquanto eu tento perceber O que se passa no amor Custa mesmo entender O que se passa em mim Lembro das palavras na noite passada Que tu me falou que era mentira Fumo um cigarro, leio as notícias, tudo tá errado Fumo um cigarro, leio as notícias, tudo tá errado O que se passa no amor Custa mesmo entender O que se passa em mim Fumo um cigarro, leio as notícias, tudo tá errado Fumo um cigarro, leio as notícias, tudo tá errado Fumo um cigarro, leio as notícias, tudo tá errado Fumo um cigarro, leio as notícias, tudo tá errado Fumo um cigarro, leio as notícias, tudo tá errado E aí